Quem é você? Sou só um cara procurando uma pessoa. Sei, mas você não devia dar sopa com esse cascalho por aqui, irmão. Tem três tipos de pessoas que, como você disse, dão sopa com o cascalho. Pessoas sem noção nenhuma, pessoas que querem intimidar e pessoas como eu que desejam, com toda a força do ser, que alguém tente tirar o cascalho delas. Ah... Obrigado pelos seus serviços. A você também, veterano. Alguém aí vai tentar? Como eu posso te ajudar? Me diga como chegar a esta pessoa. Eu vou comer. 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 Eu falo. Vocês escutam. Sabem por que estou aqui? Porque eu sou um homem bom. Sou um homem de família. Acima de tudo, sou um homem que não merecia sua arma na cara. Agora, o relógio. A pulseira de gatinho. Cara, eu não sei do que você está falando. Eu juro por Deus que eu não sei. A pulseira de gatinho. Eu não sei do que você está falando. Eu juro por Deus que eu não sei. A pulseira de gatinho. Eu te ajudo a encontrar. Por favor, cara. Eu não sei onde está. Eu juro por Deus que eu não sei. Não, por favor. Por favor, vá embora. Por favor, não machucar ela. Eu estou pedindo, vai. Que merda. Eu tô pedindo, vai. Parece que ela ganhou.